Olá meninas, tudo bom? O vídeo de hoje é para fazer para vocês uma resenha falando sobre as minhas impressões do que eu achei dessa base aqui da L'Oreal. Eu não sei se vocês já viram essa base, porque já vi falar muito sobre essa base, mas ela saiu em duas versões e como aqui na Itália está verão, acabou de sair essa versão que se chama Glen Bronze, que é uma base bronzeadora, tipo bronzeadora. Ela dá um efeito assim, tipo bronzeado no rosto e deixa um pouquinho de micro brilho, tipo um efeito como se você tivesse passado o iluminador. Então deixa a pele bem iluminada, como você está vendo. Eu passei um pouco de iluminador aqui, mas o resto do rosto é... a iluminação é dela, natural, então ela deixa o rosto muito bonito. E a minha é na cor... na cor 01, que é escrita aqui atrás. Mas eu vou deixar todas as fotos lá no blog para vocês conferirem. Essa é a numeração dela. A base é essa aqui, da L'Oreal. E ela é bem pequenininha assim, gente. O tamanho dela é de... é de 20ml. Ela é bem pequena, mas como ela é bem líquida, ela rende bastante. Então é como se ela fosse o tamanho de 50ml, na verdade. Ela é líquida. Então, antes de vocês usarem, tem que agitar ela bastante e aí você pode passar na pele. Eu gostei dela porque, como ela é bem líquida, você pode usar pouco e espalhar no rosto, que espalhar no rosto inteirinho. E a cor dela é perfeita para mim. Apenas passa assim no rosto. Ela some na cor da minha pele e parece que não está usando nada, mas ela deixa um efeito assim bem bonito no rosto. Um efeito de pele de boneca. E ao mesmo tempo, é natural. Então, eu adorei. Eu paguei nela, acho que foi 11,50 euros na promoção. E eu acho que super vale a pena. Estou adorando ela. Eu estava usando aquela da XSiedo, mas aquela da XSiedo em pó deixa o rosto assim um pouco muito artificial. Essa aqui, em vez, ela deixa o rosto mais natural. Então, eu estou gostando bastante. E tem um cheiro assim super gostoso. Tem um cheiro tipo um perfume. O cheirinho dela. Nossa, o cheiro dela é muito bom, gente. Tem um cheiro tipo perfume mesmo. É bem gostoso. É uma sensação assim muito boa. Não deixa o rosto grudento. Eu não estou com o rosto colando grudento. Depois que eu passei ela, eu passei um pouquinho de pó. Para não ficar assim... Porque eu gosto da pele mais perfeita. Mas se você estiver com pressa e tal, não quer passar corretivo, não quer fazer contor, nada. Ela deixa o rosto assim super bonito e não tem precisão de fazer mais nada. Então, super recomendo. As fotos do rosto meu, no Antes e Depois, eu vou deixar lá no blog para vocês verem. E as fotos também da base, aplicada na mão. Eu vou deixar todas as fotos lá para vocês verem bem. Para vocês poderem ver aí. Eu não sei se já tem no Brasil essa base, mas eu vou me informar e vou escrever lá no blog. Se tem. E espero muito que vocês gostem da maquiagem que eu fiz. Tipo, eu fiz essa maquiagem assim, bem simples, azul. Mas o vídeo é mais focado na base. E eu mostrei como é que eu passei ela. E mostrei também a maquiagem, tudo que eu fiz. Então, se vocês quiserem ver, é só continuar assistindo ao vídeo. E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de clicar em gostei, de se inscrever no canal se você não é inscrito. E me seguem lá nas redes sociais, que tá... Vou deixar no final do vídeo, eu deixo sempre. E deixo também aqui na caixinha de informações. Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Então, gente, eu vou começar a usar essa base aqui da L'Oreal. Que ela se chama Glam Block Bronze. E ela fala que é uma base bronzeadora. Então, olha a minha cor. É perfeita. No tom da minha pele. Talvez vocês estão me vendo um pouco branca por causa das luzes que estão aqui, porque agora é noite. Então, eu tive que colocar as luzes. Então, eu vou aplicar ela com um pincelzinho assim. Quando eu tiro a tampa dela, ela é assim. Mas aí, eu passo um pouco aqui na mão. E aí, eu vou aplicando com um pincel. Eu já passei a base. Vou mostrar de perto pra vocês verem o rosto. Como é que ficou. Eu tô com as manchinhas de espinha, como vocês podem ver aqui. Porque não é própria espinha, é alergia do sol. Ela não cobre mais o rosto. Fica bom. Fica um pouco brilhoso, brilhosinho. Vou deixar as fotos lá no blog. E esse é o resultado da base. Agora, eu vou continuar fazendo a pele. Mas, se vocês não quiserem ver essa parte, pode saltar. Pode passar pra frente, pra maquiagem dos olhos. Porque esse vídeo é mais pra mostrar a base. Então, essa é a cobertura da base. Eu gostei. Gostei bastante. É como se fosse... Eu acho que ela é um pouco mais... Ela cobre mais do que aquela outra, que é sempre igual a essa, mas é mate. Essa aqui tem um pouquinho de brilho, porque ela é bronze. Agora, eu vou passar esse pó aqui da MAC. Que ele também é tipo a base. Deixa um pouco de brilho. É esse aqui. Vou fazer um pouco de contorno com esse pó da Avon. E essa é a cor dele. Vou fazer esse blush aqui meu, da Dior, que vocês já cansaram de ver. Que é essa corzinha aqui, rosa. Que agora que eu tô bronzeada, ele fica bem bonito assim na pele. Eu vou passar pouco. Esse iluminador aqui da MAC. Quando eu vou desenhar as sobrancelhas, eu vou usar esse cajal aqui na cor preta. Com esse pincelzinho aqui da Sigma. Para a maquiagem dos olhos, eu vou usar como primer esse corretivo aqui da Chanel. E eu vou passar um pouquinho dele na pálpebra, porque ele ajuda a fixar a maquiagem e corrigir as imperfeições dos olhos. Eu vou usar a cor azul que tem aqui na paleta, porque eu queria usar o verde, mas já usei demais. Então eu vou usar esse azul aqui, que é lindo. Eu vou passar todo na pálpebra e depois eu vou esfumar com outra cor. Então... Vou pegar essa paleta aqui, que é a Nude Tude, da The Balm. E vou pegar o marrom bem escuro. Que é esse aqui, que se chama Sleek. E com um pincelzinho em lápis, eu vou passar ele no côncavo. Pincel assim, esfumando. Esse marrom mais claro. E vou esfumar junto com esse marrom mais escuro. Esse é o eyeliner. Eu vou usar um pincel bem fininho. E vou fazer uma linha não muito grossa. Só para dar um destaque no azul. Vou passar um lápis preto na rima interna. Uma sombra preta opaca. Vou usar a da Naked 2. Por cima dessa... Por cima desse lápis. Agora eu vou pegar a sombra iluminadora. Eu vou usar essa aqui. Uma sombra shimmer. Uma que tenha brilho. Essa rosinha. E vou passar onde tem as sobrancelhas. Agora eu vou passar um rime. Eu vou usar esse aqui de Colossal. E depois eu vou colocar os cílios postiços. Que são esses aqui. Aí eu volto para mostrar para vocês. E a maquiagem está pronta. Dos olhos. Ficou assim. Agora eu vou usar um batom. E no caso a maquiagem já é exagerada. Mas eu gosto de exagerar um pouco. Então eu vou usar um batom escuro. Esse aqui é da marca Pulpa. Que é uma marca tipo a Kiko Milano. É uma marca italiana também. E ele se chama Divas Rouge. Acho que vocês não vão conseguir ver. É nessa cor aqui. Bem linda. Tipo um vinho. Então eu vou passar ele. Ficou assim o resultado final. Eu falei para vocês que vai ficar bem chamativo. Mas essa era a minha atenção. Porque eu gosto sim. A maquiagem escura e o batom bem escuro. Então espero que vocês tenham gostado do resultado. O resultado da maquiagem. E o resultado da base. E eu vou deixar tudo. As fotos e os swatches dela. Lá no post do blog. O link vai estar aqui no Infobox. Para vocês verem na caixinha de informações. Então espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de clicar em gostei. Se vocês gostaram do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.